Em sua opinião, quem realiza mais atividades físicas são os homens ou as mulheres? A pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte, recentemente divulgada pelo Ministério do Esporte, sedentarismo atinge 45,9% dos brasileiros e é mais comum entre mulheres. Isso porque mesmo os homens, que não estão preocupados com o peso ideal, costumam ao menos jogar futebol com os amigos. O mais importante é você tentar manter três vezes por semana uma atividade regular para tentar controlar o peso, não controlar os riscos da saúde também, que é muito importante mesmo e a diversão aqui. A taxa do sedentarismo no Brasil varia de acordo com a idade. A faixa entre 15 e 19 anos, os declarados sedentários, são 32,7%. Entre 20 e 24 anos, a taxa sobe para 38,1%. A partir dos 25 anos, a taxa ultrapassa os 40% e vai crescendo até atingir 64,4% dos brasileiros entre 65 e 74 anos. Tomar conta de casa, o trabalho, isso torna com que no dia a dia se torne uma barreira para poder quebrar esse sedentarismo, né? E devido a isso, as mulheres têm perdido nesse percentual, na questão da atividade física, na questão de fazer esportes e outras coisas mais com relação ao sedentarismo. Nesta academia, por exemplo, o gerente mostrou para a nossa equipe um gráfico que demonstra como o público feminino continua sendo menor. 54,19% são homens e 45,81% mulheres. Desde a antiguidade, porque os homens trabalhavam para manter a casa e a mulher cuidava dos filhos e do marido. E com o avanço das forças produtivas e da tecnologia, a mulher passou a ingressar no mercado de trabalho e aí ela também passou a dividir também atividades, fazer também realizar atividades que eram exclusivas de homens, né? Grace comentou que voltou a treinar tem duas semanas e que é difícil conciliar com a rotina de casa. Então a gente tem que ser um pouquinho dona de casa e cuidar um pouco também da saúde, da estética também, que é muito importante também, né? Porque eu estou com objetivo, né? Então tem que correr atrás.